Você acredita em relacionamento à distância? Sim! Quer me ver já? Eu queria que você viesse em mim igual a raiz quadrada de 16 O seu sonho está realizado! Você é mulher de família? Sim! Sim? Então dá pra mim? Vamos fazer dois filhos, vamos fazer a nossa? Eu faço você se tornar a mulher do futuro Sabe como? Não! Fica comigo que você vai ter que tomar a pruna no dia seguinte Pra mim você é Miss Miss Universo? Miss Simpatia? Não! Misericórdia! Como tá gostosa! Eu sou o Lobo Mau! Tá com calor, né? Tá passando mal! Tá passando mal? Deve tá cansada também, né? De quê? Passou a noite inteira na minha cabeça Tá faltando um psicólogo, né, amigo? Ah, desculpa! Eu sou miúpe! Eu ia te chamar de oitava maravilha do mundo Mas seria mentira Porque você É minha, não do mundo Real